Eu não preciso da sua ajuda. Então você é a novata. O que você tem aí? Olha, eu sei que você tem uma coisa aí na sua mão. Não adianta esconder. Que é? Mostra logo. Anda, não seja egoísta. Olha, eu... Eu não quero problema. Sério. Estamos aqui dividindo uma cela, só isso. Ai, garota, não vou roubar nada de você. Mesmo? Bom, então olha. Ai, que lindo. É tão brilhante, brilha muito. É como um coração de uma mãe. É maravilhoso. Vem cá. É a primeira vez que você é presa? O que você aprontou? O que você aprontou? Flores? Tem até um docinho. Tem muita gente que gosta de você. Mas vou te falar uma coisa. Coisas como isso... Não dá pra ter com você. Muito menos aqui. Isso. É muito perigoso, minha filha. Eu sei. Eu imagino. Mas trouxeram e... Pensei que era só pra eu ver, mas as pessoas que me trouxeram tiveram que ir embora numa emergência e deixaram pra mim. Isso deve ser muito caro. Eu acho que é. Pode ser. Mas pra mim tem um valor sentimental. É a única lembrança que eu tenho da minha mãe. E apenas hoje soube que foi um presente do meu pai pra mim. Todos me tratam como uma tula. Sou porcha de lado. Mas não vou sair daqui até ver o João André. Eu deveria ter forçado a Lorena a vir comigo. Vocês me desculpem, mas eu lamento muito se interrompi a conversa com a Beatriz, mas é que... entendam que era necessário. Estávamos prestes a contar tudo. Mas não contamos. Nem vamos contar. Isabel, ainda bem que nos avisou. Eu fiz isso pela senhora Branca porque ela nos pediu que... que nós não contássemos nada. Mas agora, com Luiz David desse jeito, eu tenho medo que ele tenha uma recaída. Ele já recaiu, Isabel. Ele já recaiu. E vocês... que têm estado tão perto dele nos últimos anos, não notaram que... ele poderia fraquejar outra vez, ou... Não, ele tem sido como um filho de verdade. Sempre o vimos como um rapaz muito saudável, uma bebedeira ou outra, mas nada demais. É, mas os médicos dizem que... é um caso muito perigoso, porque os viciados, diante... de qualquer crise emocional, ou baixa autoestima, ou qualquer outro problema, têm recaídas como se nunca tivessem deixado. Não, Silvestre. Eu tenho certeza de que... foi uma tentação do momento, mais nada. Não aguento mais, eu tenho que entrar. Eu vou entrar. Não, não, um momento, um momento. Se alguém vai entrar, serei eu. Eu carrego no meu ventre o seu sobrinho. Eu é que devo estar lá dentro. Ele é o irmão do meu namorado lindo. O que você deveria fazer, Vanessa, é ir embora. Porque essa aflição vai prejudicar o bebê. Silvita Hélia, aí dentro, eles só permitem que entre uma pessoa. às vezes duas, mas tem que ser muito próximo da família. Então eu vou usar minha influência, Silvestre. Vou usar meu sobrenome, sei lá, mas preciso ver o Luiz Davi, eu não aguento mais esperar. Eu, hein? Mas quem a Hélia pensa que é? Vanessa, por favor. Por que você foi embora de casa? Nunca me explicou por que você foi embora de casa e por que me deixou. Luiz Davi, você... você é o irmão mais velho. O irmão mais velho. Você... sempre esteve comigo, foi com você. Foi com você que eu conheci a montanha, eu... foi com você a primeira vez que eu escalei, que saltei para o abismo que... que eu joguei beisebol. Quer saber? Quando você foi embora, os garotos maiores da escola se aproveitavam porque lá não estava o coração de leão para me defender. Sabia. mas eu consegui, eu consegui como você me ensinou, meu irmão, eu... eu consegui sozinho. Então... você não pode ir. Você é mais forte que isso, meu irmão, você não pode ir. Eu não permito que você vá. Você... vai se recuperar. Não pode me deixar. Você não pode me deixar. Ninguém quer isso, João André. Eu não quero que ele morra, Ellie, eu não... Ele não vai morrer. Ele não vai morrer porque eu tenho muita fé em Deus. Isso não vai acontecer, João André. Eu não quero. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele vai ficar bem. aqui. Será que aqui estarei segura? Hortência Estela Palácio Zuribe. Eis de Salva-Terra. Onde você está? Devolva as joias da Frederica. Ai, meu Deus. Que não me encontrem, que não me encontrem para que não me tirem as joias do rei. Hortência. Bom, se me encontrarem, terei que defendê-las com a minha vida. Hortência. Hortência. Onde você está? É pouco provável que essa mulher tenha roubado essas joias. Minhas joias. Você vai ter que me indenizar se não acharmos. Vai pegar o dinheiro que você tem lá na Suíça ou nas Ilhas Caimã para devolver o dinheiro que roubou de mim. Vai continuar com isso? Eu não roubei. você é minha sócia mais importante. Me diz, como é que eu vou matar a galinha dos ovos de ouro? E desculpe a comparação. Está perdoado, mas foi você quem fez esse homem distrair a Beatriz. Vai me dizer, Marcelo, que ele enganou você. Ele enganou você. Justo você. Pode acreditar. Ele se aproveitou da minha amizade, me roubou, enganou a Beatriz e depois saiu do país. Ah, tá, tá. Vamos deixar de discussão. Temos que encontrar as joias ou senão de onde vamos tirar dinheiro para pagar a fiança da herdeira. Hortência. Hortência. Por favor, saia de onde estiver. É a Rocio. Pode confiar em mim. Não vou tirar nada de você. Pode ficar tranquila. Hortência, de verdade, onde quer que esteja, pode sair. Posso ajudar a Rocio? Coração estranho. João André, você vai ver que isso não vai passar de um susto. Você vai ver que o Luiz Davi vai ficar bem. Que... que logo vai levantar daí e voltar com um mau humor habitual. Com medo de amar. e com a obsessão pela Beatriz. Fugindo de mim. Me rejeitando. E eu o amando cada vez mais. mas ele não vai morrer. Eu não quero que ele morra. Ele, eu não fazia ideia. Eu não fazia mesmo. Calma. João André, eu amo. Luiz Davi, eu amo. Eu amo muito. João André, eu amo. Eu não me importo que ele é a minha Beatriz. Eu não me importo que ele se case com ela. Mas eu não quero que ele morra. Você entende? Eu não quero que ele morra. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Eu só quero que ele fique bem. O que foi isso? O que foi isso? João André, porque está a pitão? Luiz Davi. Luiz Davi. Luiz Davi, meu Deus. Chama o médico. Luiz Davi. Luiz Davi. Luiz Davi, por favor. Meu amor. Meu amor, você não pode morrer. Luiz Davi. Calma. O que está acontecendo? Luiz Davi, meu irmão. Aguenta, filho. Aguenta. Meu amor, meu amor. Aguenta. Luiz Davi. Luiz Davi. Ninguém me escuta. O médico. O médico. Por favor, doutora. Não entendo. Deve estar por aí. Eu vou procurar lá atrás. Hortência! Hortência! É a Rocio. Me escuta. Pode confiar em mim. Pode sair de onde estiver. Não vou tirar nada de você. Fica tranquila. É sério. O que houve? A louca não está aqui não, é? Melinda, não a chame de louca. Porque é uma falta de respeito. Não sei se lembra, mas ela é uma das donas da casa. Sim, sim, entendi. Entendeu? É. E essa aí o que é? A ladra oficial de maridos da vila. E o que ela quer é roubar o meu marido. Ainda bem que o Miguel não estava aqui, porque senão eu ia ter que aguentar mais uma das cenas loucas de ciúme. Eu estou muito cansada de brigar com essa maluca. Eu nunca imaginei que uma coisa tão ácida pudesse sair um doce tão delicioso. É, essa é a especialidade da minha mamãe. Doce de laranja. Mas você não disse que a sua mãe tinha morrido? Disse, mas... É, é a minha madrinha, mamãe Lúcia. É como uma segunda mãe que ficou comigo e terminou de me criar. Olha que sorte a sua. Duas mães, dois pais. Já eu, nem a mãe que me pariu me quis. Menina! Olha só pra você, que coisa mais elegante. Tô achando que vai me dar uma cela nova, hein? Me solta, garota! Eu não posso dar. Sabe por quê? Porque é a única lembrança que eu tenho da minha mãe. E por isso eu sinto. Eu sinto muito. Ah, coitadinha. Não vai dizer que é órfã. Menina, se manda daqui, se manda, anda. Não vem bancar a salvadora, não, que você vai sair crucificada daqui. E você aí, ó, fica sabendo que eu sei de tudo o que acontece aqui. E fica ligada porque eu não posso ver nada de valor que eu pego pra mim. E se não me entregar a joia por bem, você vai ter que entregar quando eu arrancar sangue de você. Você não vai fazer nada disso, entendeu? Nada disso. Como é que você faz isso? Fica quieta. Fica quieta. Quietinha. Sua novata, sai. Quietinha aí. Você vai se arrepender disso. Sai de cima. Fica quieta. Por favor, reaja. Doutora, por favor, ajude. Ele vai morrer. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Não deixe ele morrer, doutora. Depressa, depressa. Por favor, por favor. Saia, senhor. Vocês têm que sair. Por favor, deixa a gente trabalhar. Vocês têm que sair. Por favor, doutora. Onde estará minha filha, Elia Madalena? Ela é a única pessoa com quem eu conto para salvar as joias do rei César Augusto. Ela é a única pessoa confiável no meio dessas cartazanas. Hortência, minha maluquinha. Hortência, Estela, Uribe e Palacios. Você não é uma ladra. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Meu Deus. E os anjos que me encomendaram esta missão? Me protejam. Me protejam. Devolva as joias. Elas não são suas. Mas mamãe também não são nossas. Fique quieta. Ela não precisa saber. Me protejam. Para que esses seres perversos não me tirem as joias do rei César Augusto. Não. Não. Essas são as joias que o rei César Augusto guardou para a princesa herdeira. Hortência. Devolva as joias. Anda. Cuidado. Hortência. Não me subestime, Marcelo. Porque eu não sou nenhuma das suas alunas burras e imbecis. E você enrola com a sua conversinha de sexo e tudo mais. Você era sócio do Bruno. Ora, por favor. Esse sujeito me enrolou. Ele me enganou. A única que assinava a conta era a Beatriz. Não sei como ele fez para persuadi-la. E ela me roubou. É claro que roubou. Isso não me importa. Não sei. Mas você tem que conseguir o dinheiro para pagar a fiança. Porque se não, não podemos continuar o plano. Está bem. Eu vou ver o que posso fazer. E tem que ser rápido antes que saibam que ela é a bastarda salvaterra. E anda logo. Porque todo mundo já sabe. Foi por isso que eu disse. Nós temos que andar logo. Temos que encontrar essas joias. Hortência. Onde a Hortência deve estar? Ai, Marina Lozano. Ai. Eu tenho que ficar calada e aguentar essa sua filhinha. Ai, mas quem reporou de morrer melhor. O que eu estava pensando? Que eu não sabia me defender? Hein? Pode ser a casca. Eu não estou nem aí. Você chegou para transformar isso aqui em um novo inferno. Pode parar. O seu mundo vai ficar bem feio. É fácil, não é? É fácil atacar alguém com uma faca na mão, sua valente. Você não passa de uma covarde. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem é a casca. Sobe. Sobe daqui. Me chamam de chefe, de líder. Mas eu só vou embora daqui porque eu quero. Bora. Socorro. Vai embora daqui. Guarda. Sai. Guarda. Sai fora. Ai, está doendo. Beatriz. Guarda, por favor. Guarda. Deixa eu ver. Olha só, Silvestre. Você estava disposta a contar a Beatriz que o Salvaterra era o pai dela? E a chantagem que a Dona Branca fez? Chega, Lúcia. Ele já explicou que a senhora o advertiu que se ele disser algo sem autorização, ela vai revelar todo o passado do Luiz Davi. Sim, mas o Silvestre pensou que a acusação da senhora Branca não tinha valor porque... Primeiro que... Eu achei que Luiz Davi tinha largado essa porcaria, mas quando fui falar com ele no Planeta Verde, me dei conta de que não, que meu filho continuava viciado nessa porcaria. Sim, mas já tinha passado tanto tempo e se a senhora Branca decidir revelar essa parte do passado do Luiz Davi, a polícia vai investigar. E com certeza o Luiz Davi vai ser preso. Não, não se preocupe, não se preocupe, minha amiga. Essa mulher nunca terá motivo para prejudicar o seu filho. Além do mais, nós não contamos nada a Beatriz de que ela é a filha perdida do Salvaterra e não vamos contar. Não, não, não perdemos a chance de dar o presente que ele disse, o presente milionário da Marina para a filha. Esse coração de Esmeralda guardava todo o desejo do doutor César Augusto e de conhecer a filha. Bom, pelo menos a Beatriz jura que quem deu isso foi o doutor Beltrão. O doutor Beltrão? É, o doutor Beltrão. Era o pediatra da Bia, ele se apaixonou perdidamente pela Marina e deu o sobrenome dele para a menina. Então a Bia pensa que ele é o pai dela. Eu sei que um de nós tem que contar a verdade a Beatriz, que ela é herdeira, mas só de pensar em Luís Davi assim, eu não consigo suportar. Calma, meu amigo. Calma, vai dar tudo certo. Senhor André, ele não pode morrer. O que houve, senhora Délia? O que aconteceu? O que aconteceu? Calma, gente. Vamos ficar calmos. Vamos ficar calmos. João André, o que aconteceu com o Nesta Vida? Olha, é melhor não entrar, porque eu não gosto nada do cheiro de doentes. E muito menos de ouvir os lamentos da família Montalvo. Tinha que ver como me deixaram lá plantada como uma qualquer. Não me deixaram nem ver o João André. Creio que só podia entrar a família e os mais íntimos do doente. E talvez um dia você se torne a futura cunhada. Talvez um dia. Sou a mãe do filho do João André. Mais família que isso? Você vai ter que se calar, porque eu sou parte da família. E vão ter que entender que o meu cunhadinho está doente. Garota, você me deixa de boca aberta com a segurança com que diz que esse bebê é do João André. Que foi o último. Quem é você para falar, Lorena? Você se esquece, querida, que você tentou enganar os salvaterra fingindo estar grávida do velho, do defunto, para ficar com parte da herança? Eu pelo menos estou grávida. Sim, de um desconhecido. Tomara que a família Montalvo descubra que você nem sabe o nome do pai dessa criatura que está esperando. Cala a boca, fofoqueira. Nunca mais repita isso. Para o seu bem, nunca mais repita isso. Vem cá. Está doendo. Vem cá. Calma, calma. Fica tranquila. Calma. Isso. Vem cá. Cuidado. Está doendo. Você é forte. Aprendi a me defender na vida. Eu tenho um irmão. Um irmão e um amigo que me ensinaram. Você tem que colocar isso porque está... O que você vai fazer? Eu vou fazer um torniquete porque essa ferida está bem profunda. E ninguém vem. Cuidado. Cuidado, com cuidado. Está doendo, está doendo. Aguenta, aguenta. É que está doendo. Vai aguentar. Aguenta. Está doendo. Devagar. Calma, aguenta. Aguenta. Assim. Guarda. Calma, devagar. Alguém ajuda. Calma, calma. O que aconteceu aqui? A casca. A casca veio aqui e a feriu. O que aconteceu? Como? Foi isso que aconteceu. Você não está vendo o que aconteceu? A outra me feriu. O que é isso? Nada. Isso é meu. Isso não importa. Você tem que levá-la para a enfermaria urgente. Não está vendo? Vamos. Não sei do que eu tenho medo. Cadê o Luiz da Vi? Calma, que vai dar tudo certo. Calma. Eu não entendo por que ele... O que... O que aconteceu? Joana, o que você tem? O que aconteceu, Joana? O que aconteceu? Me conta. Acabaram de levar o Luiz da Vi para a emergência do hospital. Como assim o levaram? Mas o que aconteceu? Onde ele está? Alguém me conta, por favor, o que aconteceu com ele? O que ele tem? O que ele foi levado? Calma, calma. Nesse momento, Luiz da Vi está com o pai. Está com o João André. Calma. Mas eu tenho que... Mas eu tenho que visitá-lo. Eu tenho que visitá-lo, Joana. Eu tenho que ir. Eu tenho que vê-lo. Ei, Liliana, por favor. Espera um pouco. Desculpa, fica calma. Não se preocupe. Calma. Eu vou para lá agora mesmo. Aí eu te levo. Você tem que se acalmar. Como me acalmar? Como eu posso me acalmar justo agora que a Beatriz está presa? Por que isso está acontecendo? A Lúcia e o Ramon foram visitá-la na cadeia. Mas ainda não mandaram notícias. Por favor, Joana. Por favor, me diz. Me diz o que aconteceu. O que está acontecendo com o Luiz da Vi. Diz a verdade, por favor. Por favor. É... Bom, Liliana, não sabemos ao certo, mas... Pelo que nos contaram, tudo indica que é um antigo vício. E que ele teve... Uma recaída. Não diga. Bom, desculpe, moça. Você não é a falsa herdeira da família Salva Terra? Achei que ser famosa seria divertido. Uma foto. Uma foto. Senhor, por favor. Eu entendo por que as atrizes ficam loucas, pobrezinhas. Olha, olha, senhor, senhor. Bom, sim, 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 sou eu. Mas não sou nenhuma farsante. Por favor, deixem ela em paz. Isso é notícia antiga. A manchete do dia não é essa farsante, é outra. Olha, Lorena, obrigada. Não precisa me defender. Eu não sou nenhuma farsante, muito menos fora de moda. Eu só fui vítima de uma confusão terrível. Mas de que outra farsante estou falando? Da enfermeira ecologista que envenenou as crianças. Beatriz Beltrán. Ai, onde se meteu, Hortência? Onde ela se escondeu? Mamãe, 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 pensa. Pensa, se coloca na personagem como uma boa atriz que eu sei que você é. Se você fosse uma louca, fanática, religiosa, com acesso de culpa por crimes que nunca cometeu, onde você se esconderia? Pensa. Isso, isso, isso. Pensa. Pensa. Ai, não. Não, meu amor, eu nunca fiz uma cena de loucura. É sério. Nessa minha longa carreira... Se eu pudesse escolher ser alguém, gostaria de ser Betty Davis em... O que aconteceu com Baby Jane. Ai, seria algo como... O que aconteceu com Hortência perturbada. Isabel. Silvestre. Menina. Não tem ninguém em casa. Silvestre. Parem, parem com essa gritaria, porque aqui na casa não tem ninguém. Só a Melinda com o jardineiro em uma desobediência serviu. O mordomo e a mulher saíram. Não tiveram uma emergência com o filho. Como um talvo? Não sei. Com o filho. Meu Deus, não. Meu filho não pode morrer. Eu imploro. Não, não. Meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Fala. O monitor cardíaco, aquele aparelho, mamãe, eu não sei. Tudo indicava que... Que ele tinha morrido. O quê? Meu Deus do céu. O Luiz David está vivo. Ele está vivo. Me fala. Eu não sei. Eu não sei. Mas a médica chegou, ela apareceu e nos tiraram de lá. Eu não sei se conseguiram reanimá-la ou não. Eu não sei. Doutora, por favor, nos dê alguma notícia. Doutora, o que aconteceu? Por favor, doutora. Nós chegamos a tempo de salvá-la. Nós estamos... Obrigado, meu Deus. Obrigado. Viu, meu amor? Eu não falei para você. Deus nos escutou. O Luiz David é um sobrevivente por natureza, meu amor. Ai, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Então, essa aqui é a joia. Ela é minha, doutora. É o presente do meu marido. Mas essa mulherzinha novata roubou de mim. Não, isso é mentira. É mentira. Ela é minha. E você sabe. Ela queria tirar de mim e eu não deixei. Foi isso que aconteceu. Olha, diretora. Essa é a única lembrança que eu tenho da minha mãe. Além de caipira, a sozinha aí é mentirosa. Não acredita nela, não, diretora. A sozinha aí me deu um soco que me deixou tonta. Ela é muito perigosa. Se eu fosse a senhora, colocaria na solitária de uma vez porque ela é perigosa. Cala essa boca, caixa. Guardas. Guardas. Levei o casco daqui agora, por favor. Deixa de onda, mulher. Vamos embora. Isso não vai ficar assim, não, sua folgada. Pega com cuidado. Anda logo, mulher. Diretora, olha. Eu prometo, eu juro que essa joia é minha. Eu sei que estava em seu poder. Mas ninguém nesse presídio tem um objeto tão valioso. E considerando o fato de estar presa aqui nesse lugar, não me resta perguntar outra coisa. Onde é que você conseguiu isso? Responda, Beltran. De quem você roubou a joia? Hortência. Onde ela pode estar? Ela está aqui. E essas devem ser as joias. Ai, Hortência. Pobrezinha. Parece ser tão indefesa. Com certeza, minha feia. A Fernanda gastou toda a herança aqui. E por nada. Porque ela morreu. Seria tão fácil ficar com isso e realizar os meus sonhos. O que você está fazendo aqui, está me seguindo? Que desgraça. Será que eu vou ter que pegar meu dinheiro? Para pagar a fiança da Beatriz? Não. Falando sozinha, doutor? Ou com a fantasma da sua namorada Fernanda? Caramba, Melinda. Você acredita que os fantasmas falam? Sei lá. Por que não mato você? Para ver se ainda fala depois de morta. Não, desculpa. Eu não escutei nada. Não vi nada. Não vi nada, não. Foi uma piada de mau gosto. Uma piada sem graça. Me perdoa. Com licença, majestade. Como essa imbecil soube da minha relação com a Fernanda. Ah, claro. Claro, claro, claro. A Lorena contou. Com certeza. Tem uma notícia quentíssima, como vocês dizem. Uma exclusiva. Tudo o que querem saber sobre a ecologista trapaceira. Beatriz Beltran. A mesma da investigação contra a fábrica de celulose? A mesma que veste calça. Horrível, por sinal. A ecologista que passava com faixas e uns amigos folgados na frente do consórcio da fábrica. Mas o processo da fábrica é verdade, porque há muitas crianças doentes e hospitalizadas. Isso também foi culpa dela, porque o presidente da empresa deixou tudo nas mãos da Beatriz. E o que ela fez? Em vez de parar a produção, ela dobrou. E daí o desastre. Bom, quando pegou o gosto do dinheiro na carteira, esqueceu das crianças, dos rios, da humanidade. Ela é muito falsa. Como assim? Beatriz Beltran armou uma grande farsa. Essa mulher deixou sem trabalho todos os funcionários da empresa. Deixou na ruína a pobre senhora Frederica Pérez. Eis do Salva-Terra. Sim, ela deveria pegar prisão perpétua por todos os crimes. E por manchar o bom nome da família Salva-Terra. Diretora. A minha mãe morreu quando eu era muito nova. Sem drama, Beltran. Não, não é nenhum drama. Eu estou contando a verdade. Olha, esse coração de esmeralda é a única coisa que eu tenho dela. Quem trouxe foi minha madrinha, que me criou. Ela teve que sair de repente, por isso fiquei com ele. Pode ser que tenha razão. E isso seja seu, seja seu de verdade. Mas não vou devolvê-la a você. Mas por quê? Ele é muito valioso para mim. E para todas as presas que estão lá dentro. Por causa dele. Uma delas quase perdeu a vida. Eu sei, é verdade. Eu prometo que eu vou guardar e... Você não está em condições de prometer nada. Nessa penitenciária, as joias são proibidas. Eu sinto muito, são as regras. Então, se o que diz realmente for verdade, ele ficará comigo e será devolvido quando você sair. E quando eu vou sair? Logo? Eu não sei. Mas eu acredito que vai passar muitos anos na cadeia conosco, Beltrán. Então, vai demorar muito tempo até você voltar a ver seu coração de esmeralda. Miguel, e se... E se o Napoleão tiver razão? E se... E se com essas joias... Eu puder fazer um... Um super show? Ai, minha filha. Antes eu pensava que o dinheiro trazia felicidade. Mas desde que conheci você... Juro que a felicidade mudou de cor, minha feia. Ai, papai. De que nos serviu ser uma família... Tão poderosa assim... Se tudo o que fizemos foi nos encher de... De egoísmo... E de orgulho. De que adiantou... Fazer toda essa fortuna se nunca foi feliz. Nunca. E agora... E agora a única coisa que restou... Foram suas cinzas... E a sua fortuna que fez a família se enfrentar... E se encher... De ódio... E... E a ambição. Ai, Fernanda. Fernanda, minha irmã, eles não respeitam nem as suas joias. Mas eu juro... Que não vou roubar absolutamente nada. Porque... Meu pai me deixou o suficiente. E segundo a minha mãe... Bom... Esse produtor vai nos ajudar a fazer um super show. Se possível. Mas eu não... Não posso viver... Com esse peso na consciência. E muito menos roubar a minha própria família. Não. Você tem toda a razão, Miguel. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo se... Se você não é feliz. É. Ele... Só faz você ser mais pobre... Do que quem não tem nada. Essa não é a cor da felicidade. Oi. É a emissária do rei Sázaro Augusto, não é? Mandaram você para devolver as joias... Para a princesa herdeira? Sim. Sim, Hortência. Vamos devolver... As joias à rainha. À dona. Graças a Deus. Está tudo bem. Mamãe. Mamãe, papai. Como a luz da vista? Me diz como a luz da vista, por favor. Sua mãe vai explicar, está bem? Eu vou trabalhar, meu amor. Alguém tem que abrir o negócio, porque se não trabalharmos, não produzirmos. Papai. Eu vou trabalhar. Eu já vou ir. Tchau, tchau, tchau. Mamãe, por favor, por favor, me diz a verdade, mamãe. Por favor, me diz a verdade. É que ele está na UTI. Mamãe, não. Ai, meu Deus, não pode ser, mamãe. Mamãe, é verdade... Que o Luiz Davi tinha um vício e... E que ele teve uma recaída. Foi minha culpa, Liliana. Realmente foi minha culpa. Ontem o Luiz Davi e eu tivemos uma discussão muito séria. E quase, quase brigamos. Ah, mas por quê? Por quê? O que aconteceu? Por quê, João André? Por que tiveram que chegar aos extremos? Ontem você e eu estivemos juntos no clube. E eu tranquilizei você. O que houve? Foi por causa da Beatriz. Não pode ser, meu Deus, não pode ser. Não, não fica assim. Até quando? Quando o Luiz Davi vai entender que a única mulher nesse mundo que pode fazer ele feliz sou eu? Quando? Por favor, filha, se acalma, se acalma. Ai, se eu não tomar um comprimido, minha cabeça vai explodir. Frederica, por favor, calma. Eu estou com os nervos a flor da pele e não vou ficar calma nunca. Angustiada assim, você não vai encontrar as joias. A enfermeira não pode sair da cadeia e ficar sabendo que ela é a filha. É a filha desaparecida, a herdeira. Antes que nós a convençamos. Com licença. Com licença, Frederica. As joias. As joias. Já apareceu. Acho que estão todas aqui. Minhas joias? Marcelo, minhas joias apareceram. Ai, meu Deus do céu. O estresse e a procura pelas joias me deram um ataque de fome. Não acredito. O quê? É o cúmulo. É o cúmulo que não tem ninguém aqui para me ajudar. Não há uma empregada. A Melinda fica o tempo todo me provocando. Vou chamar a atenção dela. Acredita nisso? Olha, na casa dos Salva-Terra é assim que deixam. Deveria estar em um pote, mas não. Está bem. Fica largado. Todo mundo progride, menos os Salva-Terra. Não tem um empregado e eu morrendo de fome aqui. Entendi. Mas eu tenho que comer. É necessário. Mamãe. Hum? Não sei o que vamos fazer. Acabaram de ligar do hotel. E se não pagarmos, não vai ter show. Não. Ai, meu amor, não me diga isso que vamos. Ai, estamos pior a cada dia. É. Marcano me disse que iria nos apoiar. Sim, mamãe, mas se não fizermos o depósito agora, não vão reservar o salão para nós. Ou seja, adeus showzinho e adeus minha carreira de produtor musical. Não. Mamãe, você tem que ligar para o Marcano. Ligo. Esqueçam tudo. Esqueçam o show, esqueçam a fama, esqueçam o disco novo, esqueçam tudo. Tudo, tudo isso acabou. O que é que foi? Não, não digaia. Não digaia. Não digaia. Como assim acabou? Você não percebe? Ah, tá, tá. Calada, Hortência. Não se faça de idiota. Nós vamos ter que vender as joias. Temos que tirar a Beatriz Helena da prisão. Lembra dela? Sua enfermeira? Beatriz Helena, a enfermeira, a enfermeira. E vocês, vocês juram que vão resgatar a princesa herdeira? Claro. Vamos, jurem. Jurem, jurem para mim. Eu quero ver jurarem que vão resgatar a princesa herdeira. Eu juro, tranquila. Fica calma, claro. Para isso, vamos vender as joias para resgatar a princesa. Já vamos fazer isso. Salvem-na. Salvem-na. Salvem a princesa herdeira. Salvem-na. 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 Eu perdi tudo. Perdi tudo, meu bebê. Perdi o seu pai. Perdi meu sonho de cuidar de Vale Bonito. A única lembrança da minha mãe também perdi. E perdi minha liberdade. Eu acredito que vai passar muitos anos na cadeia conosco, Beltrán. Eu conformo com o verte. Aunque seja um instante Me conformo com mirarte Um momento nada mais Para me levar longe O matiz e contraste Quedam os olhos beijos Junto à imensidade E aunque me digas Que não me queres Dulcemente vivas em mim Como cantilón Inquieta sabes Como el rocío De una nube gris E aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti Anhelante Esperaré por ti E que me digas Que não me queres Dulcemente vivas em mim Como cantilón Inquieta sabes Como el rocío De una nube gris E aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti O que o que o 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